O Fluminense está na final do Mundial de Clubes, venceu o Awali do Egito por 2 a 0. O jogo foi duríssimo, o Fábio foi para mim o melhor jogador em campo, fechou o gol. O Awali é um time muito mais físico que o Fluminense, o Fluminense já dá para notar em fim de temporada que com desgaste do calor também sofreu na primeira etapa, com o Awali bem treinado, bem armado e arrumando bastante perigo no contra-ataque com o espaço dado pelo Fluminense. O John Arias citou duas bolas na trave, é verdade, mas o primeiro tempo foi do Awali. Terminou 0 a 0. Na segunda etapa o time egípcio continuou melhor, o Fábio continuou fechando o gol e aí no contra-ataque o pênalti em cima do Marcelo, que para mim foi pênalti, pênalti bem marcado. E aí o Fluminense abriu o placar, o Awali bateu bem e aí ficou especulando, deixou o time egípcio se desesperar e aí o John Kennedy entrou e no contra-ataque o menino é iluminado, matou o jogo. 2 a 0, Fluminense na final inédita do Mundial de Clubes, provavelmente para pegar o Manchester City da Inglaterra que vai enfrentar o Raul Reds, que é o campeão japonês, que eliminou o Leão do México na semifinal. Então está todo no jogo anterior, nas quartas de final. Está todo mundo esperando a final, Fluminense e City e tomara que isso aconteça e deve acontecer, porque o time inglês é muito superior a todos, inclusive ao próprio Fluminense, mesmo que esteja ainda um momento ruim na Premier League, na Champions League passou de braçada em primeiro, vai enfrentar agora o Copenhague da Dinamarca nas oitavas de final, tem a volta do Kevin De Bruyne, o Haaland está sendo poupado, não deve jogar semifinal, mas indo para a decisão ele deve enfrentar o Fluminense. Então a gente está aguardando um grande jogo com um cara que é parecido no estilo, com o estilo do Guardiola, que é o time do Fluminense, da maneira como joga. É evidente que o City hoje, para mim, é o melhor time do mundo e o Guardiola é o maior treinador da história. Então não vai ser fácil para o Flux se realmente acontecer essa decisão, mas é o que está todo mundo esperando e, pelo menos na lógica, é o que vai acontecer. Vamos aguardar, mas parabéns ao Fluminense, que sofreu, conseguiu passar 2x0 contra o Haaland do Egito, que é sempre um time que disputa o Mundial, mas é um time que nunca consegue chegar na decisão. Canal Preds sempre sendo no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, dêem like, sempre um prazer imenso, um grande abraço e até a próxima!